Fala galera, tudo bem com vocês? Bora aprender uma música? Música da Alessi Brandão, Perdoa, Poucos Acordes, levada tradicional com antecipação. Muita calma nessa hora, hein? Estou sofrendo, te querendo Não dá mais pra controlar Essa dor que me invade Dá vontade de te amar Estou quase enlouquecendo Você não quer perdoar Sei que estou te perdendo Impossível aceitar Se te machuquei, amor Perdoa Não sentir o teu calor Magoa Volta e vamos ficar Na boa Nunca mais vamos bregar Amor Música Obrigado.